Olá amigos, estamos de volta aqui com mais uma dica sobre criação de ovinos Nessa aula falando sobre o Flush Reprodutivo O que é o Flush Reprodutivo? Nada mais é que uma suplementação dada às ovelhas Uma suplementação energética dada às ovelhas 30 dias antes do início da estação de monta E durante a estação de monta Visando o que? Visando aumentar a taxa de ovulação Visando aumentar a prolificidade Então você vai fornecer em torno de 150 até 300 gramas de ração Uma ação energética para essas ovelhas 30 dias antes da estação de monta E durante a estação de monta Visando melhorar o escório corporal E aumentar a taxa de ovulação desses animais Aumentando assim a taxa de prolificidade Então o Flush Reprodutivo Nada mais é que uma suplementação energética Dada às ovelhas Para aumentar essa taxa de prolificidade Aumentar esse número de cordeiros Nascidos por ovelha Nada mais é que você fornecer em torno de 200 a 300 gramas De uma ração energética Para essas ovelhas Uma ração energética à base de milho Um pouquinho de farol de soja E um núcleo mineral Para que essas ovelhas aumentem A sua A sua O seu escório corporal Melhore o seu escório corporal E aumenta a sua taxa de ovulação E assim elas vão parir mais Animais mais pesados Parir mais Animais Animais mais pegados E vão conseguir também desmamar Animais mais pesados Porque vão parir com um bom escório corporal também Um abraço Até a próxima dica E aí